A paz fez o mar da revolução Invadir meu destino, a paz Como aquela grande explosão E uma bomba sobre o Japão Fez nascer o Japão, a paz Eu pensei em mim, eu pensei em ti Eu chorei por nós Que contradição, só a guerra faz Nosso amor em paz Eu vim, vim parar na beira do cais Onde a estrada chegou ao fim Onde o fim da tarde é lilás Onde o mar arrebenta em mim O lamento de tantos arras A paz invadiu meu coração De repente, me encheu de paz Como se o vento de um tufão Arrancasse meus pés no chão Onde eu já não me enterro mais A paz fez o mar da revolução Vá de meu destino, a paz Como aquela grande explosão E uma bomba sobre o Japão Fez nascer o Japão, a paz Eu pensei em mim, eu pensei em ti Eu chorei por nós Que contradição, só a guerra faz Nosso amor em paz Eu vim, vim parar na beira do cais Onde a estrada chegou ao fim Onde o fim da tarde é lilás Onde o mar arrebenta em mim O lamento de tantos arras Onde o mar arrebenta em mim Onde o mar arrebenta em mim